No dia 14 de maio, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou que tecnicamente estamos vivendo uma epidemia de dengue no Brasil. Entre os estados mais afetados estão São Paulo, Goiás e Acre. Como podemos nos proteger da picada do Aedes aegypti? Então, pessoal, aqui está mais uma demonstração do que é o errado. O que acontece? Aqui tem um lindo arranjo de flores e tem um vaso. Só que, percebendo, esse vaso não tem furo algum. Não tem nada. Se vocês foram perceber melhor ainda, viu? Mas, olha, cheio de água. Já foram registrados mais de 700 mil casos de dengue entre janeiro e abril deste ano em todo o Brasil. Os cuidados para que a água não se acumule em jardins e residências já são bem conhecidos. Mas, o que tem sido feito para eliminar a reprodução do mosquito da dengue? E qual é a diferença do transgênico para o Aedes aegypti? O Aedes aegypti vai ser transgênico. Neste Vem Comigo, vamos explorar o que é feito contra o mosquito e quais são as novas alternativas de prevenção da doença. Quero ver a matéria de vocês. Onde vocês foram? A gente foi num laboratório da USP falar sobre mosquitos transgênicos, um outro tipo de combate à dengue. Quem atendeu vocês? Foi a professora Margarete Capurro. Ela é coordenadora do projeto Aedes transgênico. Vamos ver? Vamos? Vamos. Solta aí, por favor. A cidade de São Paulo vive atualmente uma verdadeira epidemia de dengue. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até o final de abril foram confirmados 38.927 casos da doença e 8 mortes. Esses números que não param de crescer preocupam o governo e a população. No Vem Comigo dessa semana, a gente vai mostrar novas tentativas de combater essa doença, no Hospital Emílio Ribas e aqui, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Então, passe seu repelente e vem comigo! O problema da dengue. O agente vai na casa, consegue achar os seus agentes de saúde, vão nas suas casas, eles acham os reservatórios das suas casas. Se você eliminar todos os reservatórios da casa, existem ainda outros reservatórios externos. Garrafa pet, lixão, você tem água de chuva, você tem algumas possas, o mosquito vai sobreviver. 80% dos criadores de potenciais do Aedes são dentro dos domicílios, então isso torna as medidas de prevenção um pouco mais difíceis, né? Você tem que atingir toda essa população, as pessoas dentro de casa, eliminar os criadores. E nós temos também uma flutuação de vírus. Nós temos quatro vírus, então dependendo do vírus que apareça neste momento, ele pode encontrar uma população mais suscetível. Então hoje a nossa preocupação maior no Brasil é a dengue, sabendo que já tem chikungunya e já tem casos positivos de zika. Como funciona o projeto do Aedes estrangênico? Então, o projeto do Aedes estrangênico, a ideia é que você possa usar mosquitos para combater a transmissão da doença. Então você tem duas alternativas para você usar e que elas se complementam. Uma é a supressão de população, então você diminui a população de mosquitos naturais. E a outra é uma introdução gênica, onde você vai combater agora o vírus, a transmissão do vírus. Usando o mesmo pensamento do inseticida, quando se elimina o mosquito, se elimina o vírus. Então, o pensamento é o mesmo. Se a gente insere um gene que faça com que o mosquito não se reproduza, seja incapaz de se reproduzir, o efeito é o mesmo do inseticida. Porém, sem os danos que o inseticida causa. E qual é a diferença do transgênico para o Aedes aegypti? O Aedes aegypti vai ser transgênico. Não existe diferença. O transgênico de Aedes aegypti vai ter um gene a mais que foi manipulado no laboratório. O que é um transgênico? Nada mais é do que você pegar vários pedaços de genes que já existem na natureza, juntar de uma outra forma. Então, por isso que ele é um transgênico. Além do gene responsável pela supressão populacional, a gente acrescentou o marcador genético que é responsável por dar uma característica adicional. Então, esses mosquitos ou têm os olhos vermelhos ou os olhos verdes, mas isso só é percebido em luz fluorescente. E os transgênicos que são liberados são apenas os masculinos? Não. Sempre é a liberação via o macho, né? Porque somente a fêmea é que pica e que transmite a doença. Então, o macho, a função do macho é achar a fêmea, cruzar com a fêmea e produzir os olhos. Ele é extremamente seguro para ser liberado, porque ele não vai afetar a população humana. Ele vai simplesmente procurar a fêmea. E quais são as perspectivas para uma vacina contra a dengue? A vacina da dengue é o que a gente espera, né? Porque como é uma doença de complexidade na prevenção, especialmente porque tem quatro tipos de vírus, porque o vetor é domiciliado, porque os criadores são inúmeros numa população urbanizada como a nossa. Então, se espera muito a expectativa. Por enquanto, a gente tem algumas vacinas sendo testadas. A eficácia ainda não é esperada, como a gente espera ainda, a do Butantan, que vai ser realizada a fase 3, para que a gente tenha resultados ainda importantes, para que no futuro nós tenhamos essa vacina, sim, para a prevenção da doença. Se você conseguir a vacina da dengue, você vai ter que desenvolver uma vacina de chikungunya, você vai ter que desenvolver uma vacina de zika. É possível? Óbvio que é possível. No nosso caso, se você consegue manipular um mosquito, você consegue fazer uma manipulação para várias arboviroses ao mesmo tempo. Que não é o caso, por exemplo, de uma vacina. Uma vacina vai ter que ser específica para cada tipo de vírus. E que hoje o grande problema da vacina é você ter, para a dengue, só para a dengue, a imunidade para os quatro sorotipos. E aí, com relação aos mosquitos transgênicos, que foram feitos para com materiais egípcios, São estudos, são pesquisas que estão sendo realizadas. É muito interessante a gente ter outras formas de prevenção. Quer dizer, o mosquito vai competir com o mosquito que transmite. Mas todos esses estudos têm muita dificuldade para serem medidas essas eficácias. Quer dizer, você joga o mosquito transgênico, o quanto que de fato a gente vai ter resposta na comunidade de transmissão de dengue. Então, assim, são estudos que têm que ser muito bem realizados para que a gente tenha, de fato, uma resposta sobre esses estudos. Ficou satisfeita? Fiquei. Vocês ficaram satisfeitos com essa explicação da doutora? Fiquei. Na USP a gente descobriu que o ovo e a larva duram, tipo, um ano. Então, não adianta ficar preocupado só na hora que está tendo surto, sendo que... Ou cuidar da sua casa periodicamente, porque o que sobrar lá pode ser que vai eclodir daqui, sei lá, seis meses. A técnica, a doutora... Margarete Capu. Margarete. Ela deu uma ideia de que tipo de veneno se joga nesse bicho? É o mesmo? Não, ela disse que ela testou alguns repelentes, mas assim, que tinham alguns que até atraíam mais o mosquito, mas que a gente tinha que investigar a origem, mas que ela não tinha testado, então ela não falou nada sobre isso. É porque a professora, ela é preocupada mais em eliminar o mosquito, né? Ela falou, tudo bem, tem repelentes que funcionam, tem repelentes que não funcionam, mas o que funcionaria mesmo seria acabar com os criadores, apenas isso. Acabar com? Os criadores. Os criadores. Mas não é tão fácil assim, viu? Não, não é. E igual ela falando, você acaba com os criadores na sua casa, mas mesmo assim, tem vários criadores externos, tem os menores criadores, uma tampinha de garrafa pode ser um criador de mosquito. Sim. E fechar d'água, né? Um vizinho que tem uma piscina que não está tratada, é um criador fantástico? Uma coisa interessante que ela falou também, é que ela falou que quando ela viu na televisão que tinha aumentado as vendas de caixa d'água, ela sentiu que ia surtar dentro, ia entrar em surto. Porque aumentaria muito o número de recipientes e tal. O que mais surpreendeu vocês? Eu acho que o que mais... É muito novo ainda essa discussão, né? É, o que mais surpreendeu foi entender o que é um transgênico. Porque as pessoas, elas acham que transgênico é mutante, transgênico é um monstro. Mas não, a gente aprendeu que um transgênico é simplesmente uma das maneiras, existem várias, de tentar combater essa doença. É combater o mosquito, não é combater o vírus com vacina, mas é combater o mosquito, para o mosquito não se reproduzir e não proliferar, entendeu? E esse transgênico, ele faz o que com a fêmea, que ela falou? Na verdade, o transgênico, ele é do macho. Você vai liberar um macho transgênico para o macho não deixar a fêmea produzir ovos. O macho é estéreo. Então você vai acabar com a população, assim, da base. Você não vai deixar a fêmea ter ovos, então ela vai acabar. O macho faz o que com a fêmea? Ele dá uma transadinha e... Sim, ele dá uma transadinha e tem ovos, só que... Só ovos, porque não são ovos infectados. Sim. É engraçado perceber que no vídeo, as larvas com olhos florescentes são as que são transgênicas. Ah, ali é um transgênico. Sim. Ele fala que é um gene que eles colocam especialmente para o pesquisador perceber qual que é transgênico e qual não é. Eles se diferenciam. Então um mosquito com olho verde é um transgênico, o outro não. Quer dizer, um gigolô a favor. É, exato. Olhinhos. Boa. É legal esse negócio do transgênico, né? Muito legal. E é interessante porque as pessoas acham que é uma coisa muito mutante. A gente mesmo, quando a gente foi pesquisar, ouviram falar, ai, porque ele pica de dia e de noite, porque não sei o que, transgênico. É um monstro. Não, é um pula normal. Existem vários mitos sobre os transgênicos, né? Mas eles estão vindo para tentar ajudar a combater. E hoje a gente adquire transgênicos. É, até uma coisa que a gente não colocou na matéria, mas a doutora até comentou sobre o prazo, né? É uma coisa que, a longo prazo, não vai ter transgênico, não vai ter a solução da dengue agora. Então, no mínimo, uns 5 anos, ela falou, até soltar os transgênicos machos na natureza todos, dar certo. A ciência, ela é precisa, mas ela demanda tempo, né, para encontrar uma solução. Eu costumo dizer que o ser humano não deu certo. Agora, mosquito, micróbio, planta, tudo isso deu certo. Eles são mais espertos que a gente pensa. Essa é a vacina. Sim. Quanto tempo eu vou poder tomar essa vacina para me imunizar? Bom, eu não posso precisar de tempo, porque a gente depende de... é ciência ainda. Nós estamos fazendo experimentação. O que a gente está tentando fazer é ter a licença mais rapidamente possível para testar a vacina. Se eu começar a testar a vacina, eu vou começar imediatamente? Em testando e tendo bastante dengue, eu logo dou um... eu termino o estudo. Como, cara, eu tendo bastante dengue? Você precisa que tenha bastante dengue. Para mostrar. É o seguinte, é super fácil, eu vou lhe explicar... Eu quero ser voluntário. Isso. Aí você me injeta essa coisa aqui, eu tenho que ser picado? É. Você vai receber... Sim. A vacina. Ou não. Por quê? Nesses testos, a gente sempre coloca placebo. Então, é se a dois terços são vacinados, um terço é placebo. E aí eu tenho que ter uma equipe enorme acompanhando esses indivíduos. Para ver se tem febre, se tem sintoma de dengue. E se tiver bastante dengue, aí a minha vacina rapidamente se mostra eficaz. Tá certo? Se tiver... Porque aí os indivíduos que têm placebo vão ter a doença, os que estão vacinados não vão ter a doença. E aí eu tenho cálculos estatísticos e tudo isso. Isso é tudo feito a cegas. Quer dizer, eu como observador não sei de nada. O que é a fase 3? A fase 3 é essa que nós vamos fazer, que é a última. Nós vamos testar 17 mil pessoas em todo o Brasil. Dois terços recebe a vacina, um terço não recebe. Três faixas de idade. Quanto tempo? Então, na melhor das hipóteses... Vamos ver. Eu sei que é ciência. A ciência é... No melhor das hipóteses, eu vacinarei antes do próximo verão. Isso é no melhor das hipóteses. Se der algum problema, antes... Então, eu estou falando antes do verão... 2016. 15 para 16. No, verão de 16. Se não der muito, coisa que eu tiver que repetir alguma coisa, é do verão de 17. Se der tudo mal, tiver muitos problemas, em 18. Mas, eu acredito, porque, veja, a gente tem que trabalhar, toda a equipe trabalha, para que isso aqui esteja pronto já no verão de 16. Toma, que isso é seu. Você, mais uma vez, está saindo na frente como pioneiro da defesa do ser humano. Isso é super interessante que o Brasil comece a resolver os seus problemas através de ciência e tecnologia. Falei com meu amigo, professor Calil, que é nada mais, nada menos do que o diretor técnico e científico do Butantan. E responsável por toda essa imunização que vocês já estão podendo se utilizar. Vacina da gripe, vacina do polio, vacina do HPV e agora a vacina da dengue. Vai com ele, vai com ele. Sabe de onde eu estou vindo? Da onde? Secretaria da Saúde. O que é que eu fui fazer lá? Falar com o Wip. Davi Wip. Davi Wip. Doutor, professor Davi Wip. Quer ver? Claro. Solta aí. Aqui estou eu na Secretaria da Saúde, esperando meu amigo Davi Wip, para uma conversa a respeito da epidemia da epidemia da dengue. Vamos ver o que o nosso secretário diz, porque está complicado. Secretário. Com o válvula, fazer imenso e dizer. Senta aqui, por favor. Primeira pergunta, inevitável. Por que não há vacina da dengue ainda, se nós somos pioneiros em estruturas químicas e laboratoriais, como Oswaldo Cruz fez, como... Emílio Ribas. Emílio Ribas. Nós temos duas vacinas em andamento. Uma... Em andamento. Em andamento. Uma é internacional, de uma empresa multinacional, que já acabou a fase 3 e está... O que é isso? Fase 3 de pesquisa. Quando você testa segurança e competência de produção de anticorpos em grande escala. Já acabaram, o Ministério da Saúde está avaliando. Ela tem uma eficácia de 60%, produz anticorpos de 60%, contra os 4 sorotipos. É uma vacina que parece importante para evitar as formas mais graves da doença e tem um problema, porque ela é em 3 doses, cada uma com intervalo de 6 meses. Então, isso eventualmente diminui a adesão. A vacina do Butantan, em fase 2 de pesquisa, e nós estamos pedindo ao Ministério que antecipe o início da fase 3. O que se quer de uma vacina? O que se espera de uma vacina? Que ela imunize. Que ela imunize o maior número de pessoas possíveis. Qual é o número mágico, acima de 90%? Esse é um dado. Segundo, que ela não tenha efeitos adversos, colaterais, ou se tiver, os mínimos. Terceiro, dose única. E quarto, de baixo custo, que facilitaria a produção. A vacina do Butantan precisa provar ainda que ela é segura, em grande escala, e que ela é eficaz. Como é que você controla uma epidemia? Você controla de duas formas. Primeiro, se tiver uma vacina, e depois, se você tiver um remédio que mate o agente causal. Porque você diminuindo o agente, no caso, o vírus da dengue no sangue, o mosquito te pica, não se contamina e não infecta o outro. No caso da dengue, nós não temos nem a vacina e nem o remédio. Mas a vacina da dengue parece estar mais próxima. Mas ciência é ciência. Não adianta eu achar, deixar de achar. Tem que provar que é eficaz e tem que provar que é segura. Então, vamos convocar a população para tomar mais e mais e mais cuidados do que já vinha sendo realizado. Então, a preocupação maior que eu encontrei com ele foi essa, a vacina. Porque a gente é campeão de prevenções há muitos anos. Oswaldo Cruz, o Emílio Ribas e outros tantos. Isso que ele falou, nos deu e nos dará uma certa autonomia para continuar sobrevivendo. E depois vocês foram onde? Nós fomos no cemitério São Paulo ver o mutirão contra a dengue. Por que no cemitério São Paulo? Porque, na verdade, os familiares levam vasos com incorretos, que atraem o mosquito da dengue. E aí, conservam as larvas. Então, vamos dar aqui uma exibição do que vocês fizeram, para a população perceber o que deve fazer daqui para frente. Vamos lá? Solta aí. O mutirão contra a dengue é uma preocupação de todos os serviços funerários, junto com a subprefeitura. E nós montamos um mutirão periodicamente. Nós montamos estratégias, pegamos areia para tampar os vasos, o acúmulo de água. E é uma prevenção, até para a gente que é funcionário, servidores que ficamos no cemitério, para poder erradicar essa doença, o foco do mosquito da dengue. Certo. Ô, Fábio, de quanto em quanto tempo vocês fazem esse mutirão aqui no cemitério? Então, nós fazemos esse mutirão no cemitério de 15 em 15 dias. E, diariamente, a gente passa olhando, fiscalizando, para ver se não tem acúmulo de água, que a família traz água parada. Então, na verdade, é diário, né? A gente tem que fiscalizar diariamente. A gente, quando viu esses focos, sentiu que tinha foco, partiu, sim, de funcionários também, os funcionários se interessando em combater, né? Aí, depois, sim, veio a prefeitura e nos ajudando a combater esse foco. Bom, gente, isso aqui não tem problema com água, não para a água, você vê que é visível, a água passa. Aqui tem espuma, né? Então, essas coisas aqui, esse tipo de material, são retiradas, as famílias trazem, depois são retiradas, depois de um período, né? E vai colocar no nosso devido lugar, nas lixeiras, tá? Então, mas não tem nenhum problema, né? Virando o verso, vocês podem observar que está sequinho, tá? Nosso grande problema serão mais vasos mesmo, tá? No mutirão, nós temos um total de 30 funcionários, né? Há mais de cinco anos a gente tem contribuído, fazer a nossa parte, né? Bom, a gente faz combate usando areia, né? Então, aqueles vasos que têm acúmulo de água, a gente remove a água e coloca areia. Então, pessoal, aqui está mais uma demonstração do que é o errado. O que acontece? Aqui tem um lindo arranjo de flores e tem um vaso. Só que, percebendo, esse vaso não tem furo algum, não tem nada, ó. Se vocês forem perceber melhor ainda, viu mais? Olha, cheio de água. As floriculturas também estão empenhadas, né? E ajudar a colaborar, né? Com a subprefeitura já dão uns banners, né? Os panfletinhos, e elas ajudam bem, né? Aqui existem dois tipos de arranjo no vaso. Um está correto, o outro não. O que acontece? Esse aqui, o plástico, ele tem vazão. A água não vai parar, ela vai entrar por aqui e vai sair aqui embaixo. Mesmo assim, a gente acostuma a tirar esse plástico. Agora, esse outro, esse é o que a gente acha que não é o correto para atender o serviço funerário. Por quê? Não tem vazão e está amarrado. Então, o que a gente costuma fazer? Tirar, vocês vão perceber que ao tirar, como que você encontra cheio de água. Então, esse não é o ideal, esse não é o correto. Esse aqui é um acumulador de água, tá? Então, nós retiramos, né? Tiramos a água e colocamos na lixeira, tá? A família, ela tem uma manutenção que elas pagam para fazer, para os autônomos, né? Pessoas que trabalham prestando serviço para a família. Então, eles deixam o túmulo limpo, enceradinho, arrumadinho. E no caso da gente colocar areia no vaso, ele vai sujar o túmulo, né? Então, a família, ela não gosta nada disso. Percebendo aqui, ó, tem o vaso, floreira e aqui tem o furo, ó. Então, a água não para, né? Esse caso aqui, o túmulo é um túmulo mais moderno. Ele não é aquele sistema antigo, que nesse cemitério aqui é de 1926, né? Então, tem aqueles casos ali que são os túmulos mais antigos. Esse aqui já é um túmulo mais moderno. Então, nesse caso, o vaso, ele já vem com o furo. Então, esse tem vazão. Aqui, ele não vai para a água. A água vai sair por aqui. Mesmo assim, a gente acostuma a colocar areia para que evite o pior, né? Aqui é a nossa segunda casa, né? Então, quem está sujeito mais a ter dengue é quem trabalha aqui. A gente vive mais tempo aqui que todo mundo. Quer dizer, o munícipe, ele vem, ele faz uma visita no cemitério e vai embora. A gente continua aqui, né? Então, o interesse grande da parte da gente é combater, sim, a dengue. É importante lembrar que temos 13 mil túmulos, né? O preço do barbado vai ter 13 mil túmulos. E por isso que a gente tem que fazer essa campanha e fiscalização periodicamente, todos os dias, né? A gente passeando, vai virando a água, vendo potinhos, essas coisas, a gente vai eliminando, né? O criadouro. Tem que ser um serviço contínuo, ele não pode parar. Venáculo interessante, né? Sim. Agora, eles deram uma informação importante para a população, pelo menos setorizada, nesse lugar onde existe bastante afluência de gente com esse tipo de comportamento. É igual eles falaram, eles estão protegendo o cemitério, especialmente para as pessoas que moram em volta. Porque todo mundo pensa, ah, eu vou limpar a minha casa, mas quem limpa o cemitério? O cemitério também tem dengue? É complicado isso. Qualquer pocinha que você deixar... É interessante ver que eles estão empenhados, né? Assim, pelo que pareceu foi que eles estão realmente se sentindo heróis do cemitério e estão cuidando para melhorar as pessoas mesmo. Achei legal. O que a gente conseguiu pegar dos funcionários é que as pessoas estão se conscientizando só nessa época que passa na televisão, Ah, só tem dengue nessa época. A população tem que se empenhar e conseguir trazer os vasos, mas todas as épocas do ano, não só nessa época da crise da dengue. E quero dizer para vocês que semana que vem, no domingo às 11h30 da noite, nós vamos estar juntos novamente com outro assunto. Imagino que você vai gostar. Vem comigo. Aliás, vem com a gente. Até lá. Saiba como se prevenir contra o AVC, acidente vascular cerebral no Você Bonita. Nesta segunda, meio-dia e meia. Assista agora, Vida de Atleta.